DELAVEI DELAVEI É o boy DELAVEI Ouviste essa cena e já sabia que era tipo a tua pitinha ela fez Chego lá na zona e me persegue Galicos nunca me entendem Perguntam se peguei tua pita Boy eu sempre digo Eden Você nunca me convida Mas assim eu sempre faço a festa Mas acordei já do a contar-mo essa pita não tá boa da cabeça Esse xeta disse que é pronta Antes de morrer eu virei levo Fica essa pita tipo eu sou malagueira Faço bolo e corto barbatista Outro 10% deixo quando baso para a missa Esse meu bolso é goleira até parece manda vir Tem um lata maluca espanhola que diz Peço de emprestada Posso até deixar chupar o meu time Mas não posta cena lá no estado Esta minha chapa canta tanto Acho que ela tá dar aulas de fato Essas pitinhas dão bandeira quando sentem esta mapo Batem ficam like a pango DELAVEI